Haiti pede aos Estados Unidos da América e à ONU que enviem militares para reforçar segurança do país. Até o momento, 20 suspeitos do assassinato do presidente Jovenel Moise foram presos e as autoridades ainda buscam cinco foragidos. O governo do Haiti pediu aos Estados Unidos e à ONU que enviem militares para reforçar a segurança da região depois do assassinato do presidente. A incerteza política aumentou ainda mais a onda de violência no país. Neste sábado, dez centenas de haitianos foram à Embaixada dos Estados Unidos na capital Porto Príncipe na esperança de conseguir um visto humanitário para fugir do país. Antes mesmo do assassinato do presidente Jovenel Moise nesta semana, o Haiti vivia a pior crise em anos. Uma onda de violência armada nas ruas, que deixou quase 300 mortos este ano. Uma crise humanitária que se agravou com a pandemia, onde ainda nenhuma vacina foi aplicada, e uma grande turbulência política, que vinha se aprofundando há mais de um ano quando Moise dissolveu o Congresso e passou a governar por decreto. Tradicionalmente o chefe da Suprema Corte preencheria o cargo do presidente, mas o juiz morreu de Covid no mês passado. Agora, dois homens reivindicam o poder. Claudio Giuseppe, primeiro-ministro interino, e Ariel Henry, primeiro-ministro indicado pelo presidente dias antes de ser assassinado, que tomaria posse nesta semana. Na sexta-feira, um grupo de congressistas reconheceu o chefe do enfraquecido Senado, Giuseppe Lamberti, como presidente, e Henry, como primeiro-ministro, desafiando o governo interino. Em meio ao caos na transferência de poder, a instabilidade e a violência aumentaram nos últimos dias. E o governo interino do Haiti, reconhecido pelo governo americano, pediu que os Estados Unidos da América, país que ocupou o Haiti por quase 20 anos, enviem tropas para ajudar a proteger a infraestrutura e a população do país. Os Estados Unidos da América não têm plano de fornecer assistência militar neste momento. Mas a Casa Branca anunciou que vai enviar oficiais do FBI, a Polícia Federal Americana e do Departamento de Segurança Interna para ajudar nas investigações. O governo americano também defendeu uma eleição no Haiti ainda este ano. Até o momento, 20 suspeitos foram presos e as autoridades ainda buscam cinco foragidos. O motivo do assassinato ainda não foi revelado. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.